Eu vou lá. Não é melhor que eu acompanhe a senhora dona Marília? Não. Agora é comigo. Comigo e com aquela miserável. Senhor, vai lá, espera por mim. Como vai? O que é que você quer desta casa? Você sabe muito bem o que eu quero. Ser um monstro, um pé de gente. Eu quero a minha neta, que você me roubou. Ah, o Pippo não falou consigo. É que ele disse que queria resolver as coisas à maneira dele. Aliás, a minha filha nem sequer está em casa. Que filha? Não é tua filha. A Sofia, você está falando, é a minha neta. Rita, é a Rita que ela se chama. Rita, como você conseguiu? Vendeu uma casa para duas pessoas que você destruiu. Metei lá dentro o teu marido para trabalhar para mim, para nos espiar. É, é. E se fazer de amiga e confidente enquanto eu chorava por uma criança que você sequestrou. Tadinha da avózinha. A avózinha tem de me agradecer. O quê? Eu é que criei a Rita. Se não fosse eu, a sua netinha estava morta numa valeta. Fui eu que lhe dei a educação de vestir de comer. É graças a mim que a Ritinha teve uma infância feliz. É graças a mim que ela vai ser alguém. Você roubou o bebê da Carol. A minha filha morreu de desgosto. Porque a sua filha era uma drogada. Por isso não se põe a achar que vai ser uma avó muito boa. Porque nem sequer estava lá quando a Ritinha nasceu. Eu nem sabia que a Carol estava grávida. Eu só soube anos depois. Sabe por quê? Porque você foi uma mãe de merda. Olha aqui, você só não vai sair daqui algemada. Porque eu não quero a minha neta passando por nenhum vexame, ouviu? Mas se alguma coisa sair um milímetro fora do que eu combinei com aquele desgraçado do seu ex-marido, eu mando a polícia aqui te pegar. Manda! 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 Manda!